Vamos precisar de um papel colorido na cor do tema, quadrado e nós vamos fazer uma sanfona. Pois é só dobrar a fita ao meio e unir as partes. Vocês vão precisar de dois leques iguais, do mesmo tamanho, para unir esses leques e aí formando um leque meia lua maior. Pegue o molde da maçã que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e passe para as cores correspondentes. Depois é só colocar em um papel ou marrom ou preto, eu coloquei no preto porque eu não tinha marrom aqui, e aí cortar em volta. Assim fazendo a maçã. Pegue os leques da cor correspondente e vá unindo, assim como eu estou fazendo na imagem. Deixando sempre o leque vermelho para cima, porque como vamos botar a maçã colada nesse leque, para dar o contraste da cor do amarelo e do azul na maçã vermelha. Para finalizar é só colar a maçã no leque azul ou no leque amarelo. E aí 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 E aí